Atropelamento na Avenida Henry Prochê deixa um homem ferido. Olhem as imagens. O acidente aconteceu no sábado à noite, Algam, na Avenida Henry Prochê, Jardim Mediterrâneo, esquina com a rua Raul Juliato. A vítima, Luiz Braga dos Santos, 42 anos, ele foi atropelado por uma moto que, ao tentar atravessar a faixa, ele acabou sendo atropelado, a vítima com ferimentos considerados médios, não foram ferimentos graves. Socorristas informaram que o estado clínico de Luiz era estável e ele foi levado para o hospital.